Alô, nação corintiana, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Deixe o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do Timão. Corinthians desembarque em Belo Horizonte sem Cássio. O Corinthians desembarcou em Belo Horizonte neste sábado, onde enfrenta o Atlético Mineiro neste domingo, às 18h, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro em partida válida pela 19ª rodada. O goleiro Cássio não viajou com o grupo devido a dores na lombar. Carlos Miguel deve ser o titular na partida deste domingo. Balbuena viajou com o grupo e foi relacionado. O atleta foi regularizado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF, na última quinta-feira. Foram relacionados 24 jogadores para a partida. Confira a lista dos relacionados. Goleiros Goleiros Carlos Miguel, Matheus Donnelli e Alain Gobete Laterais Fagner, Lucas Piton, Fábio Santos e Bruno Mello Zagueiros Balbuena, Gil, Raul Gustavo, Bruno Mendes e Robert Renan Luias, Rony, Juliano, Xavier, Duqueiroz, Michael, Cantillo, Adson e Willian Atacantes Giovanni, Yuri Alberto, Gustavo Silva e Roger Guedes Até o próximo vídeo! Tchau 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 Tchau